A seleção francesa durante esta paragem Regressou mas Vamos ver como é que ele sai Aqui a surpresa maior do 11 do futebol com o Porto Van Quintero, titular pela primeira vez Por uma bola que sobrasse, Quintero Depois Keita e a recuperação do Porto Quintero, agora Varela Vai movimento Pachoco agora com a bola Vai recuperar Quintero E ali próximo Varela Tenta o passe para Silvestre Varela O quarteto de Luan O Gil vai ter que marcar nos desequilíbrios Agora Varela Quintero, Varela Entra de novo Quintero Bate Quintero, curto para ali cá Outra vez Quintero Sai cruzamento agora, Maicon a subir Campeceando o remate de Jackson E o segundo remate Ao Gil Vicente A assistência de Maicon ao segundo posto E depois Varela A segunda a conseguir fazer É, mas o Porto mete muitos homens Dentro da área no momento do cruzamento É um contrapé de canto Decidido por Luís Martins Vamos lá rever o golo E também atentar a posição Que devolve sim a bola para aquela zona central Onde aparece o golo Creio que esclarecida a situação desse ponto Quintero Alexandro De novo Quintero com a bola Tem ali movimentos na frente do Varela Tem cá Cá está Está a estar marcações Está a aparecer muito na zona E por isso Mangalá Vai entrar na equipa do Porto De Campo Quintero Mete a tuta da lesão de Maicon E a consequente necessidade De o foco do Porto Colocar um outro jogador em campo E vai então De Furo Quintero De Furo Corto do Pex Aproveitamento Reaproveitamento Quintero Cruza contra Gabriel Tira De Furo Quintero Na procura da desmarcação O corte é de Danilo Quintero com a bola Jackson está na frente Danilo vem por dentro E cá aparece do outro lado O passo é para O Quintero recebe a bola Ele não acelera por natureza Procura o espaço E agora faz um grande passo Para Liká Quase chega a bola Duas jogadas seguidas O anterior também foi semelhante Em que o Quintero recebeu a bola No mesmo local No mesmo espaço E com o espaço para progredir Não meteu velocidade de pernas Na condição do jogo E o passo E a linha de passo Foi muito bem metida a bola Para Liká Que depois não chega a tempo Quintero É Furo Quintero Jackson Quintero Muito bem jogado Varela Vai cruzamento E Pex no corte A insistência de Danilo Para Liká O cabeceamento Adriano E Jackson Faz o segundo Para o Porto E tudo começa Nos colombianos Calcanhar Jackson Quintero A jogada a desenrolar Se Liká A cabecear Para a grande intervenção De Adriano De Adriano Jackson Martínez A aparecer Para voltar a marcar É o quarto jogo Executivo No campeonato A marcar É uma série Fantástica De Jackson De Jackson Martínez Que é igual A Falcão Com o 70 De campeonato Sim, exatamente Mas foi importante De facto A repetição Significa que Deixa Quintero Deixar a bola Fugir pela lateral Eu queria receber E ao mesmo tempo Com a recepção Direcionar a bola Para depois Ganhar partido A frente A Keita Quintero Ainda Danilo Ajeitando para Quintero Arranca Vai fazer o cruzamento A defesa de Adriano Danilo E novamente Outra vez O mesmo problema Quintero Com a bola De novo Na frente Luís Martins Tem outra qualidade A saída de bola Quintero Jackson Quintero Aparindo Espaço Para a entrada Do lateral Danilo Teve Ponta pé Aliza para o Gil Um minuto Para o intervalo Mais uma visão De jogo De Quintero De classe De passe Sempre a inventar Problemas novos Para os jogadores Do Gil Vicente A dupla colombiana Que esteve ao serviço Da sua seleção Com os recentes Compromissos Da Colômbia Vai agora dar A ponta pé De saída Nessa segunda parte Eles tiveram Jogos com o Equador E com o Uruguai Jackson Chegou a estar em campo Durante 12 minutos Desses dois jogos Quintero Não jogou nenhum Dos minutos Dessa 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 duplo confronto Da Colômbia Com o Equador E com o Uruguai Do que ele queria Estar em campo Do que ele queria estar em campo E aqui Jeta para Quintero Quintero Jackson fora de jogo Ele guinou ali as costas Do João Vilela E aqui é o momento Marcado para Quintero 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 Do Varela Poderia haver eventualmente Até a falta do Pex Sai Quintero Na equipa do Porto Entre a Ricardo Que esteve em destaque E com o Equador Deixou-Pi Deixou-Pi